E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, tô trazendo hoje pra vocês um vídeo de novidade aí galera, que eu sei que vocês vão se amarrar, vão curtir demais, tá galera? Teve outros canais que já trouxeram aí, mas eu tô trazendo também pra vocês aqui que são meus inscritos aqui, e quem não é inscrito também, deixa o like, compartilha, beleza? E vamos que vamos, marca aquele sininho, tá galera? É o seguinte galera, saiu aqui o pré-registro pra Fortnite da Epic Games, galera, Fortnite oficial pra Android, tá galera? A data de lançamento ainda não foi divulgada, tá? Mas tá bem próximo, mas você já pode fazer o pré-registro, repara aqui galera, olha, já tem 74 mil pessoas registradas, tá galera? Aqui ó, o site de pré-registro oficial, eu vou clicar que vocês terem uma ideia aqui, de que não é mentira do tuba, tá galera? Vamos clicar aqui ó, olha isso daí ó, tá abrindo aí o site oficial aí, pra vocês verem, ó, vamos botar aqui português aqui, beleza, show, vamos fechar essa parada aqui, tá? Vamos descer aqui ó, ó, vamos descer aqui ó, no site aqui, deixa eu fechar ali ó, tá vendo aí ó galera? É o site oficial da Epic Games, pra vocês baixarem o jogo, tá? Pelo PC, tá galera? Deixa eu clicar aqui e voltar aqui, então a parada é a vera, tá? Essas telas pretas aqui galera, infelizmente eu não tenho como tirar, porque eu ainda não fiz um layoutzinho pra trazer esse tipo de novidade pra vocês, mas eu achei muito top aqui, tá galera? Muito top mesmo, repara aqui, aqui tem as paradinhas aqui ó galera, ó, vamos ver aqui o que tem aqui, beleza, beleza. Esse vídeo merece muito like aí, que é uma notícia muito top, mas galera é o seguinte, o pré-registro, agora um detalhe muito importante pra vocês, não tem na Play Store, tá galera? Vocês vão ter que baixar o APK Puri, eu vou deixar o link na descrição aí, tá galera? Pra vocês baixarem ele, tá? E vocês irem direto, eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem a pesquisa aqui, tá galera? Deixa eu voltar aqui no começo dele, ele é esse ó, APK Puri, tá galera? É uma Play Store só que mais avançada, tá galera? Tem jogos que não tem na Play Store que tem aqui, e todos os jogos da Play Store com certeza aqui também tem, tá galera? Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó, vamos clicar aqui ó, ó, Forte, opa, ForteNit, beleza? Fortnite, ó, Fortnite, clica aqui, ele já vai vir logo aqui de cara aqui, vocês clicam nele aqui e clica aqui ó galera, ó, em pré-registro, aqui eu vou ter que entrar com a minha conta, tá galera? Vou ter que entrar com a minha conta aqui, porque eu ainda não registrei minha conta aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz pra vocês registrarem a conta de vocês, que é muito simples, tá galera? Tem aqui ó, embaixo aqui ó galera, tá vendo? Eu, vocês clicam aqui, eu, e clica em entrar e vocês entram com a conta de vocês, tá? Aí depois vocês pegam e fazem o pré-registro, tá galera? Então o vídeo de hoje é isso daí, é uma notícia muito top, que eu sei que tá geral esperando o Fortnite, tomara que venha pra celulares inferiores aí, tá? Porque o jogo deve vir um pouquinho pesado e tomara que dê certo aí, valeu? Faço o pré-registro correndo, que eu vou tá fazendo meu já já, tá galera? Tomo junto, abração, fui!